Olá meus irmãos, essa igrejinha fica entre São João e Godói Moreira Onde é que o irmão Toninho Macedo atenta e mais um irmão que ajuda ele que agora eu esqueci o nome Depois eu vou colocar na descrição do vídeo Eu ajudei na primeira reforma dessa igrejinha lá Agora dessa vez eu não fui Não deu certo eu ir pra lá, ele até que chamou eu Até pagava pra mim, mas não fui Tá aí uma igrejinha muito gostosa, Deus opera bastante ali O Toninho foi provadinho, teve uns problemas financeiros Essa terra era dele e tal, agora ele tá ali contente, Deus tem feito obra Deus ajudou ele a vencer E estive conversando com ele há pouco tempo, agora em outubro, estamos em novembro Agora finalzinho de novembro, tá a igrejinha bonitinha, acabadinha, coisa mais linda E é muito gostoso, se vocês puderem congregar Perto de São João e vai pegando pra Godói Moreira A igrejinha ali tem uns cultos ali durante a semana Muito bom Deixando na descrição o dia de culto aí É a igrejinha de Júlio Prestes Júlio Prestes Nos abençoe Olha por nós Se inscreve no canal Estamos colocando aí Um vídeo com a permissão dos irmãos aí que filmou Você está falando Um vídeo com a permissão dos irmãos aí que filmou